Música Aproximadamente 150 bebês necessitam de doações de leite materno no Distrito Federal. Dos 10 bancos de leite do DF, 5 estão com a reserva abaixo do que seria necessário para atender a demanda. Quem quiser fazer doações, basta ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros e agendar uma visita. Todas as unidades necessitam de doação, mas a situação ainda é mais crítica em Planaltina, Asa Norte, Asa Sul, Braslande e Itaguatinga. Música